Para quem quer saber um pouco mais de política, uma boa forma de começar é através da obra O Livro da Política, da coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos, da Globo Livros. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Esqueça PT, PSDB, Lula, Bolsonaro No livro da Política você vai ler sobre as ideologias políticas Como surgiram, o que cada uma propôs para uma determinada região E como ela foi aplicada Além de mostrar os principais responsáveis pela criação de cada uma delas Sendo assim, pode ler sem a preocupação de que a obra vai defender ou criticar algo do cenário político atual Até porque quase todas as práticas políticas de hoje são seguindo Ou ao menos adaptando ideias criadas anos atrás Seja relacionadas a liberalismo, comunismo, social-democracia, conservadorismo Ou qualquer outra Então basicamente você vai saber sobre as ideias e teorias Como elas foram formuladas ao longo da história Tudo isso seguindo a linha do tempo correta E inclusive dividindo em fases como Pensamento político antigo, política medieval, racionalismo e iluminismo Pensamentos revolucionários, ascensão das massas O choque das ideologias E a política de pós-guerra Que mostra as ideias mais atuais A obra começa desde 600 anos antes de Cristo Falando de China, Grécia, Império Romano Como se organizavam as sociedades A propagação de valores A conquista de territórios E como se defender Além de, claro, falar da economia de um país ou de uma região As ideias para os trabalhadores Entre muitas outras coisas do meio político Isso falando sempre o contexto De como estava o mundo, a região envolvida no período E como ficou depois do surgimento de cada líder político E a aplicação de sua ideologia Explica qual o foco dessa ideologia Como ela foi formulada e aplicada Além de também trazer uma pequena biografia deste líder E o melhor desta obra é que apesar de ter muito texto Afinal, a história de cada ideologia e cada líder político é extensa Existem recursos gráficos que facilitam bastante A interpretação de cada ideologia O livro traz também listas de obras produzidas por cada pensador político Só não leia achando que entenderá perfeitamente todos os sistemas O grande objetivo da obra é, na verdade, trazer uma base De praticamente todas as correntes Como igualdade racial, fundamentalismo islâmico Já citados liberalismo, comunismo E muitas outras ideologias já conhecidas Ou seja, você vai ter uma base Para depois procurar saber mais sobre cada uma delas Isso tudo distribuído ao longo de 339 páginas de texto Então, sem dúvida, é uma grande leitura Para você entender um pouco mais sobre ideologias políticas Então é isso Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações E continuem acompanhando Tem mais outro lado da história por aí Valeu!